A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Guarda Municipal e a Polícia Militar retiraram cerca de 5 famílias que viviam em situação de risco às margens do Rio Mandu. Segundo a Secretaria, o local não tinha água encanada, rede de esgoto e nem luz elétrica. Isso foi uma ação conjunta que já faz parte das estratégias de, exatamente por diagnósticos e da realidade de Pouso Alegre, que a gente já conseguiu identificar essas famílias, inclusive parte delas já frequentam o Centro Pop, atendem e aderem às propostas já oferecidas. Depois que os moradores foram retirados, os barracos de madeira foram queimados pelos funcionários da Prefeitura.